Não me surpreende. Esse desvio da finalidade do ECAD, como o senhor a caracterizaria? Sem fins lucrativos e tendo distribuição de bônus, caracterizando uma empresa que é quem tem fins lucrativos. Só deixa eu fazer uma avaliação. Ainda que o ECAD fosse uma... O ECAD, em tese, é uma entidade sem fins lucrativos. A gente está diante de uma situação da descaracterização da sua atividade, que pode gerar, inclusive, competências tributárias. Se você caracteriza lucro, quem tem lucro tem que pagar imposto sobre lucro, até onde eu sei. Agora, independentemente disso, ainda que o ECAD de fato não estivesse distribuindo bônus, por exemplo, a sua atividade estava totalmente coberta pelo manto da lei de defesa da concorrência, ainda que ele pode fazer um cartel, ainda que ele não distribua bônus. Acho que as coisas são diferentes. E aí o ECAD sempre tem um argumento, e foi assim que o ECAD lidou com o processo na Secretaria de Direito Econômico, de que ele não exerce atividade econômica. De que ele não exerce atividade econômica. De que é uma entidade sem fins lucrativos, portanto, se não exerce atividade econômica, não teria porquê se submeter à lei de defesa da concorrência. Isso é algo que não... Além do... Eu considero esse argumento, vou usar um termo forte, mas eu considero esse argumento um pouco cínico. Ainda que você não se organize na forma de empresa, e não ao meio de lucro, você exerce uma atividade econômica. Na medida em que você gere recursos, gere direito... A dimensão patrimonial do direito autoral. E a lei de defesa da concorrência, ela é explícita no artigo 15, em dizer que ela abarca qualquer associação. Vou dar um exemplo. Um sindicato de postos de revenda de combustíveis. Ele exerce uma... Ele é uma empresa. Ele é uma associação sem fins lucrativos. Mas, se ele organizar um cartel dos postos de revendedores, ele pode ser punido. Ele é punido. Ele tem sido punido. Acontece que, assim, tem um critério de punição diferente previsto na lei que não é baseado no faturamento, porque um sindicato ou uma associação não tem faturamento. Mas ela tem lá um critério de punição da lei de um... Que pode ir até 6 milhões de UFIS. Então, existe toda uma previsão legal para que isso aconteça dentro da lei de defesa da concorrência. Então, esse processo... Ele até... As pessoas falam, pô, esse processo durou só dois anos no CAD. Por que ele durou só dois anos na SDE? Esse processo de cartel, às vezes, demora mais tempo. Entre outras coisas, porque o ECAD, o único argumento que o ECAD utilizou em sua defesa foi esse. A gente não está submetido a vocês. Então, por isso que o processo até andou razoavelmente rápido. Tem ainda mais alguns slides. Fica à vontade. Se perca, tem oito minutos. Tá. Bom, acho que eu nem vou usar todos, senador. Os principais agentes prejudicados por esse modelo cartelizado. Os consumidores diretos de direitos autorais. Quem aqui já não fez uma festa de casamento em que, na hora da festa, aparecer alguém para cobrar em nome do ECAD, determinado valor. E ele...